A gente começa o Balanço Geral repercutindo uma ação da Polícia Civil em Governador Valadares. A operação terminou com um rapaz preso, suspeito de cometer esse alienato na cidade. A polícia coletou provas que mostram a participação do suspeito. É o golpe do PIX, agendado. Tá aqui, ó, pode balançar. Esta imagem gravada pelos investigadores da Polícia Civil mostra o entregador da loja conversando com o suspeito de aplicar o golpe do PIX, agendado. Segundo as investigações, é mais um golpe na praça que gera um comprovante de pagamento, mas o dinheiro não cai na conta da empresa. O suspeito de selionato usava o nome falso e uma foto feminina no aplicativo de mensagens. Interessante notar que o investigado, que o conduzido, ele se passava por uma outra pessoa. Ele usava uma foto no seu perfil do WhatsApp de uma mulher, se passando por uma mulher. E neste contexto, ele também editava o nome de quem transferia como se fosse uma mulher também. O jovem de 19 anos foi preso no momento em que ele recebia a encomenda. Dois capacetes avaliados em R$ 1.270. Foi o dono da loja que, ao perceber que o valor não tinha caído em conta, denunciou o caso na delegacia. Qual era a dinâmica dos fatos? Ele fazia um agendamento da mercadoria que era solicitada geralmente via telefone. Ele marcava um local para entrega e mandava para o vendedor daquelas mercadorias o PIX totalmente fraudado. Ele agendava o pagamento, printava, ia no editor do WhatsApp, apagava o agendamento e compartilhava com o vendedor aquele PIX, que era falso. O vendedor não recebia o valor da mercadoria porque não conferia naquele momento, ele não sabia se de fato havia ou não recebido. Ele entregava a mercadoria e, ao final do dia, quando iria perceber, ele percebia, verificava que não havia recebido. O equipamento foi recuperado e devolvido ao dono da empresa. A polícia civil levanta a ficha criminal do rapaz e suspeita da atuação dele em outros casos semelhantes na cidade. O momento em que ele chegou na delegacia, conseguimos perceber, numa busca rápida no sistema de informações policiais, que já havia uma denúncia de uma outra vítima, de um proprietário de um outro comércio em governador Valadares, do ramo de computadores, que também foi vítima dessa mesma pessoa. A investigação vai apontar se o suspeito agia com a ajuda de alguém, já que existe a possibilidade de falsificação do comprovante. É, e pega um flagrante nesse caso aí, né? PIX agendado, ó. Por isso que a gente vai, às vezes, pagar as coisas através do QR Code, e aí tem que esperar, né? Os comerciantes esperam a maquininha girar pra dizer que tá tudo ok, né? É, pelo amor de Deus. Não é que pode, né? É golpe pra todo jeito. O PIX foi criado. Eu amo o PIX, porque a gente antigamente tinha que fazer a TED, né? Aquela transferência eletrônica de dinheiro aí, de recurso, e pagava um absurdo pros bancos, né? O PIX, na minha opinião, ele incrementou isso. A gente transfere rapidamente. Mas vem alguém com a cabeça ruim, né? Cabeça cheia de coisa do mal, e tenta ludibriar o outro através de uma ferramenta que foi usada pra ajudar a gente. É duro, né? É duro. Ninguém aguenta isso, não.